Tá o que? Ele tá se afogando, ele se afogou Ele se afogou e não tá voltando assim Já faz um tempinho já Ele se afogou? Chama essa mãe aí Ele tá se mexendo Ele tava com a língua entramada Acho que ele tá respirando Ele não chorou Ele tá respirando Igual numa batalha na aviatura A gente leva eles ali Vai um de vocês pra gente Abre a boquinha dele A boquinha dele que tava travada Agora sei que eu abri a boquinha dele e puxei A gente tá bem A gente não reage não Vamos levar ele, pega ele Pode ir que eu depois já vou logo atrás Vamos lá Só cuidado aqui Tava dando atravessar com calma Tá bom, tá? Fica tranquilo Oi? Oi? Oi... E aí? É, é que na hora da oferta vê, vamos? Pode segurar, tá certo? Olha que bom, o bebê engasgou aqui Direita ou esquerda? Direita ou esquerda? O bebê engasgou? Não chorou, depois que esmagou Ele não trava, né? E na hora ali, eu simplesmente não tinha reação, coitadinho Aí o desespero maior é que ele não largava o berro, né? E aí eu disse pro meu marido, não dá mais pra esperar Ele até tentou, tentou E aí já peguei as coisas dele, a gente já saiu, mano. Isso aí, só agradecer o reconhecimento e tenho certeza que não seria diferente do qualquer um dos senhores, né, acho. Não tem dúvida, acontece em muitos lugares e parabéns à PRF, nas vezes da UPRF, que treina todo mundo, a todos os policiais do general. E agradeço muito, né, que se não fosse você, a gente talvez não podia, não poderíamos chegar a tempo. E muito obrigado, mais uma vez, e que Deus abençoe vocês dois na carreira de vocês, sucessos pra vocês aí. Obrigada.